Escola Municipal José Cardoso de Lima, Língua Portuguesa, Aprendendo para a Vida, Aula 4. Professores que trabalham nas turmas de sextos anos, Edileia, Eliane, Geovania, Lisiane e Reinaldo. Hoje é nossa quarta aula, nosso quarto vídeo e eu sou a professora Eliane. Uma mensagem de incentivo para vocês. Estudar é polir uma pedra preciosa, cultivando o espírito e o purificando. Confúcio. Queridos alunos, é hora de revisar, organizem-se, escolham um local tranquilo para realizar seus estudos. Preparem-se, está chegando o nosso simulado. Dediquem-se ao máximo. Relembrando o roteiro das aulas. Se você deixou de assistir alguma videoaula, visite a página do YouTube da escola. Dia 28 de novembro de 2020, nós tivemos como conteúdo variedades linguísticas. Foi nossa primeira aula. Dia 19 de dez de 2020, tivemos como conteúdo palavras variáveis e invariáveis. Foi nossa segunda aula. Dia 4 de novembro de 2020, nós tivemos como conteúdo substantivos. Foi nossa terceira aula. Hoje, dia 18 de novembro de 2020, estamos tendo uma revisão. Revisando. Variedades linguísticas. São as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Quando estamos falando de variedades linguísticas, estamos falando de uma característica individual de cada ser. E isso está de acordo com a sua condição social, cultural, regionais e históricas. Classe de palavras variáveis e invariáveis. Variáveis. São aquelas que sofrem variações em sua forma, o que resulta nas chamadas desinenciais nominais de gênero e de número. Então, as palavras variáveis, elas sofrem mudanças, elas variam. Invariáveis. Todas as palavras que não fazem flexão de número, gênero e grau. Então, o que ocorre? Por exemplo, as palavras variáveis, elas mudam. As invariáveis, elas não mudam. Independente aí da sua forma em gênero, grau e número. Substantivos. É a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Então, os substantivos, eles nomeiam os seres que existem. Classificação dos substantivos. Simples, composto, comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Quando nós estamos falando de substantivos simples, estamos falando daquele substantivo que é formado por um único elemento. Então, nós temos como exemplo, casa, rua, caderno, fogão, árvore e etc. Quando estamos falando do substantivo composto, é aquele formado por dois ou mais elementos. Ou seja, beija-flor, guarda-chuva, guarda-roupa. O substantivo comum, designa os seres de uma mesma espécie. Por exemplo, menino, homem, mulher. Já o substantivo próprio, designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Quando eu estou falando do substantivo próprio, eu estou falando de modo específico. Então, por exemplo, João, Carolina, Luiz Eduardo Magalhães, barreiras. Então, eu falo de uma forma particular. E os substantivos próprios, eles são todos escritos com a inicial maiúscula. Concreto. Designa o ser que existe, independentemente de outros seres. Então, no substantivo concreto, eu estou falando de ser que ele existe, independente de outro. Por exemplo, cadeira, mesa, gato. Já o substantivo abstrato, designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Então, por exemplo, é como se nós estivéssemos falando dos nossos sentimentos. Alegria, beleza, tristeza, amor. O substantivo primitivo não deriva de nenhuma outra palavra. Então, aí, primitivo é como se fosse o primeiro. Então, por exemplo, laranja, coco. Então, esses substantivos, eles são primitivos. Já os substantivos que são derivados, é aquele que se origina de outra palavra. Por exemplo, laranjeira, coqueiro. Essas palavras precisaram de outras. Substantivo coletivo. São palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Então, quando estamos falando de substantivos coletivos, nós estamos falando de, por exemplo, ramalhete de flores, manada de bois ou cavalos ou elefantes, arvoredo, árvore. Nós temos como atividade, gente, cada professor de sua turma irá enviar um link para que vocês possam acessar para responderem as atividades. Então, após o vídeo que vocês irão assistir, é cada professor que vai mandar um link para vocês responderem as atividades. Então, é só aguardar. Qualquer dúvida, gente, vocês podem voltar lá no YouTube da escola e assistir todas as outras três aulas que nós já tivemos. Lá os conteúdos que foram mencionados aqui já estão todos bem explicadinho para vocês. Bom estudo e fiquem com Deus e até a próxima aula.